Oi gente, hoje é dia 4 de abril e é o quarto dia do Projeto VEDA Um vídeo por dia durante o mês Quando eu fui na casa do Ivan Davis e eu percebi o quanto nós colecionadores somos chatos A coisa pode parecer o mais simples possível, mas a gente dá um tal valor, sabe? Pô, bacana esse macaquinho, eu já vi ele na feira, ele não faz barulho? Macaquinho de feira? Tu tá maluco, bicho? Isso aqui é um símil intergaláctico com fundamental participação na Liga da Justiça dos anos 70 E o que mais irrita é o pessoal que chega e olha as coleções e fala tipo Ah, isso é um brinquedinho Pô, bacana esses soldadinhos aqui, eu tinha quando eu era pequeno Soldadinho, cara? Isso aqui é uma edição ultra mega rara de G.I. Joe da coleção 25 anos Você tá ficando maluco? Presta bem atenção, isso aqui é o Cobra de Aço, tá legal? É uma figura que só foi lançada no Brasil pela estrela nos anos 80 Nos anos 2000, os fãs dos outros países do mundo se reuniram pra rádio lançar esta figura Só que só quem participou da convenção de colecionadores tem esta figura E você chama isso de soldadinho? Eu nunca ouvi falar E quando a gente coleciona, a gente tem um certo estoque, sabe, com a coleção Por exemplo, eu toda vez que chego a noite em casa, eu ligo e desligo o Enterprise Ligo e desligo o Enterprise e faço questão de fazer o texto do Star Trek Inteiro Mas o que mais irrita nós colecionadores mesmos são os ditos coleção ostentação É esse pessoal que adora postar foto de tudo e ainda diz o preço e diz o quanto raro é Só coleção fora do normal Tem tanta coisa aqui que quem vê passa mal E eu vou parar esse vídeo por aqui Por um, esse funk ficou horrível E dois, eu vou continuar mandando muito indireto Então gente, não importa o quão simples a que dito boneco pode ser Ele pode ter um valor muito grande pra gente E a gente vai continuar confundindo a sua cabeça quando for explicar Pô, Ivan, bacana esse Hulk, nem parece do que Caramba, você tem que entender que isso aí foi uma série exclusiva que saiu Baseada na imagem dele dos quadrinhos Onde nesta série o personagem principal era o cinza, o Hulk cinza O verde era tipo uma variante do cinza Uma coisa muito difícil de ser encontrada, entendeu? Então por isso que o verde nesse caso é mais difícil que o cinza Entendeu? Tá, mas verde é tudo igual Então, apenas aceite Isso é um espaço sagrado, sabe? É isso e a gente se vê amanhã